Esse é muito grande. Cadê? Tem um gosto de limão aqui. Peraí. Ah, tá ali, tá ali. Esse daí é grandão, não serve. Esse aí... Você não vai com a merda? Olha o limão ali. Calma a boca. Olha o outro pra louco. Ai, eu precisava fazer alguma coisa aqui, mas não dá, viu? Não dá. Amanhã eu vou fazer chuchu afogadinho pra mim comer. Ai. Ai, minha mãe. Ixi, mãe. Quem que foi agora? Quem que foi agora? Vou aqui sem saber. Rapaz. Rapaz, ele dá risada, hein? Ele solta esse puleto e dá risada, bicho. Que...